Aham, aham, yeah Kilómetros distantes, mas sobre o mesmo céu Se brilha aqui, ai já anoiteceu Milhas e milhas além, você se separou Mas como o sol, eu vou te encontrar Vejo o luar, e faço um pedido Com amor, espero nosso encontro Com o som, que ecoa em meio a amplidão Eu vou te ver, em cada pensamento Hoje está, longe não será pra mim bastante Aonde, amor, você está Eu vou estar Entre o céu e a terra, entre a noite e a luz Nossa união é forte e não desfaz Distantes por um tempo, mais perto mais e mais Pois a saudade, nos faz relembrar Vejo o luar, e faço um pedido Com amor, espero nosso encontro Com o som, que ecoa em meio a amplidão Eu vou te ver, em cada pensamento Hoje está, longe não será pra mim bastante Aonde, amor, você está Se está, longe não será pra mim bastante Aonde, amor, você está Eu vou estar A distância ao invés de sempre nos distanciar É pra mim mais um motivo Para sempre poder te amar A distância ao invés de sempre nos distanciar É pra mim mais um motivo Para sempre poder te amar Yeah, 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 yeah Onde você está Eu vou estar